Por favor, escolha um herói. O mundo nasceu na escuridão e morrerá na escuridão. Beleza, beleza, mané. Vamos ouvir. Caralho, é stun de quanto tempo, pô? Malucos, vocês viram o tempo que eu fiquei stunado? WTF, bro? Vocês viram o tempo que eu fiquei stunado ali, mano? Aí sim, Meta Beast. Fez aquele esqueminha do gift card, não é? Mano, eu matei, velho. Ai, cara. Comecei mal, comecei mal. É só 3 realzinho, mano, o membro mais barato. A galera ganha um monte de benefício e eles ficam de com doce, velho. Você tá doido? É uma merrequinha aí pro entretenimento, pô. Só pra apoiar o canal. Ok, ok. Eu já ia morrer mesmo. Falei, ah, se foda. Cara, eu perdi muito tempo, mano. Vou ter que voltar agora, pegar mais kills. Enfim. Enfim. Pode aí que eu não consigo pegar kills, velho. Enfim. Você tem que ser a isca. Você tem que ser a isca. Dá a cara, dá a cara, Ixa. Você é Ixa. Eu já tenho que ser a isca. Um inimigo tem que ser a isca. Um inimigo tem que ser a isca. Não tem que ser a isca. Não tem que ser a isca. Tá bom. Deixar um inimigo. Ok, tá bom. Não pega uma kill, fiado. Assistente aqui, tá louco, viu? Requestar um backup. Requestar um backup. Pô, aí vocês mexeram com o cara errado, né? Amei, peguei uma kill, rapaziada, entramos no jogo, porra, vambora. Tá troll por quê, filho? Pai amassou de qualquer coisa na jungle, mano? É piada, né, monton? É piada! O cara não morre, eu não me curo! Ok, levei quem eu queria. Sem smite, hein, mas tem que fazer protect e ir bem rápido. Caralho, aí jogaram, tá? Aí jogaram, tá? Rapaz, se veio, deve estar me odiando, hein? Entrei no game, rapaziada. Chama! Vambora! Chama! Fala do Argus, o pai! Vou iniciar a bull, sai desse bull então, fio! Atenta, vamos lá! Vou fazer de novo! Eu vou fazer de novo! Eu vou fazer de novo, rapaziada! Chotão ficou maluco! Tá demais! Comprou o jogo! Ele fez de novo! Chotão! Beleza, pode mandar aí, pode mandar aí, Rio! Próxima já mando, já! Se quiser mandar quinzinho, só pra mim testar o áudio novo aí e ver se funcionou! Não coqueira cinco reais a mais, é só pra mim testar mesmo, realmente, tá? Não pense coisas feias sobre mim. Maluco, tô amassando aqui, mano! Derretiu os dois malucos ali, velho! Ah, eu falei, Argus deve ser chato jogar várias... Várias partidas seguidas, eu que não quero. Estou chegando, tropa! Estou chegando, tropa! Ok... Tava na farmada aqui, velho! Blue é pro Django, Blue é pro Django! O cara, ele faz lança do grande dragão agora, pode fazer, pode fazer! Ih! Ih, não tá o novo som, por quê? Mas agora não é hora disso, rapaziada! Agora é hora de fazer o Maniac de novo! Ah! Ele fez de novo, rapaziada! Para com isso, choto! Tem criança chorando, rapaz! Que isso! Ele faz e faz, rapaziada! Três vezes, mano, acho que... Mano, não lembro se eu já fiz! Ah, não tem de 15 conto, Rio! Meti o louco! É de 25! My bad aí, fazer você gastar 15 conto! Oh my God! Não peguei MVP! O Mouton tá ficando louca, velho! O Mouton tá ficando maluca! Isso virou conteúdo? É óbvio, a live toda hoje é full conteúdo, fi! Eu só vou pegar essa live e vou mandar pro editor e falar, fio, separa aí! Todas as pt's é conteúdo! Mouton tá ficando louca, fio, separa aí, 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 fio